E aí galera, hoje vou ensinar vocês a conseguirem um novo item grátis no Roblox. Antes vou mandar salve pra quem pediu. Salve para Sônia, salve Tiaguinho e salve Luiz. Primeiro pesquise por esse jogo. Entre no jogo. Ao entrar no jogo você precisa conversar 5 pessoas a dançarem igual você. Ou você pode copiar o nome delas para dançar como elas. Uma hora o item e ganho. Dança gatinho, dança... Esse é o item. Tchau.